Ela disse pra mim que gostava de mim Mas calma aí, bebê, por favor, não fica assim Tu gostava de mim, disse o seu amor há tempão Papo que era de mente, tu levou pro coração Mas calma aí, amor, não foi essa a intenção Melhor me afastar do que fez seu coração Mas calma aí, amor, não foi essa a intenção Melhor me afastar do que fez seu coração Pode ficar tranquila, nós vamos se encontrar Vamos macarrão, olhei, no final tu vai sentar Pode ficar tranquila, nós vamos se encontrar Vamos macarrão, olhei, no final tu vai sentar Atura ou surta Vai mulher ficar de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia DJ Eduardo Se você não dá Dá licença Piroca de metal Joga você, joga você na por cima Joga celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica Joga celeca com todo o vapor Joga você, joga você na por cima Joga celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica Joga celeca com todo o vapor Tô comendo o ticolé, tá comendo o ticolé Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Tô comendo o ticolé, tá comendo o ticolé Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão Vou sarrar o popozão com o ticolé na mão Toma aqui Eduarda, chupa aqui Eduarda Toma aqui Eduarda, deixa eu sarrar o popozão Toma aqui Eduarda, chupa aqui Eduarda Toma aqui Eduarda, deixa eu sarrar o popozão AJ Eduardo A luz do luar é nosso olho forte, o fluxo segue firme e forte Elas quer aparecer na selfie, segurando o nosso malote A troca tá presente pra sua visão A luz do luar bate a bunda no chão Ticolé é muito bom, e se éet Kane, veja de cá Ticolé é muito bom, então Lá tá compassionate Ticolé é muito bom, eu tô lá empol blue VOnace seat London, sair近 Ticolé é muito bom, eu tô lá empolgada Ticolé, tá comendo o nosso malto Matalido, autostock Essas piranhas da favela estão me deixando maluco, elas me dão E faz tatuagem com meu vulgo, ela me dão E faz tatuagem com meu vulgo, ela me dão E faz tatuagem com meu vulgo E só te contar morena linda que eu sou favelada Que minha goma tá construindo e moro no barraco E só te contar que faço rimas e sou MC E peço a papai do céu que eu possa explodir E só te contar morena linda que eu sou favelada Que minha goma tá construindo e moro no barraco E só te contar que faço rimas e sou MC E peço a papai do céu que eu possa explodir E só te contar que com você eu tô apaixonada E teu sorriso lindou, me deixou pirado Mas eu tô ligado que você também já tá na minha E meu barraco de madeira vai ser o marra E daqui pra frente as coisas vão se revolucionar Eu vou lançar um fuguetão e você se portando E os bicos sujos me cano sem entender nada Quem é aquele menor é o MC Charada Quem é aquele menor É DJ, Eduardo e não adianta O iô, sorriu, é mandioca no bombrilho Vesta da Paula, é Paula dentro, é Paula fora Vesta da Paula, é Paula dentro, é Paula fora Paulinho é uma garota que só tem amiga foda Festa na casa lá da Paula, pode pá que é uma festa da hora Paula dentro, é Paula fora Que festinha da hora Que festinha da hora